Fala aí pessoal, eu sou o Oswaldo Neto, tudo bom com vocês? Bom, até agora nós tocamos ideias de conteúdo extremamente necessário para a gente ter um entendimento antes de começar e nós estamos falando, chegamos a falar sobre a gravação, sobre a captação usar esse equipamento, aquele outro mas existe uma coisa que é necessário antes disso acontecer é você ter conseguido captar o seu cliente e quando você vai captar esse cliente para você desenvolver o job e a demanda dele existem duas formas desse cliente cair na sua mesa para você fechar o trabalho existe aquele cliente que você vai atrás dele para fechar a demanda e existe aquele cliente que procurou você ou por indicação ou por algum trabalho seu que ele já viu e se agradou dependendo da situação que isso aconteceu, você vai agir de uma forma um pouco diferente aquele cliente que você foi atrás, conversou para conseguir fechar a demanda precisa você ainda ter um convencimento você convencer ele de que você é alguém estretamente necessário profissional, capaz, competente de entregar para ele aquilo que ele está precisando no momento já aquele que veio até você por uma indicação ou porque viu um trabalho seu e gostou esse já é meio caminho andado ele já sabe da sua competência ele já acredita em você tanto é que ele te procurou e deixa isso um pouco mais suave um pouco mais fácil de você conseguir botar ele para assinar o contrato e desempenhar o seu trabalho e nesse momento que você está sentado com ele numa mesa para conseguir amarrar a situação é o que nós chamamos de atendimento e algumas coisas nesse ponto são extremamente necessárias de acontecer uma sequência correta para que no final não aconteça aquilo que dissemos no início do vídeo isso não represente para você cifras a mais para o seu lado que você vai ter que desembolsar para conseguir remediar algumas situações vamos falar sobre elas primeiro de tudo, o cliente na mesa você está amarrando a situação ele quer te passar o que ele precisa e você vai ter que passar para ele um valor disso aí e é nessa hora que a gente tem que ter cuidado você não pode pular etapas para você poder dizer quanto vai custar você precisa ter um entendimento profundo do que você vai ter que fazer para você poder botar isso na ponta do lápis e orçar o primeiro passo de tudo é um briefing é você conversar com esse teu cliente e você entender o que ele quer receber o que ele precisa receber que muitas vezes não é a mesma coisa ele quer algo mas o que ele precisa é algo completamente diferente como você é um profissional você tem experiência nisso vai caber muito a você ter a absorção conseguir captar todas as necessidades dele e conseguir fazer uma proposta nessa primeira etapa que é o briefing você vai conseguir ouvir imaginar em sua mente o que agradaria a ele e a partir daí você vai óbvio desenhar um roteiro da situação mas tudo isso até então é bem imaginário é algo onde você está visualizando onde você consegue digerir as necessidades dele e você já começa a desenhar em sua mente para poder dar um próximo passo que é você justamente fazer uma visita técnica então primeiro é o briefing onde você absorve tudo que o seu cliente precisa segundo passo é você fazer uma visita técnica que é você conhecer o local onde esse job vai acontecer porque quando ele te falou ah eu queria que fosse aquele vídeo do espaço totalmente branco eu queria aquele negócio bem claro bem branco aquele negócio muito bem iluminado eu queria uma câmera parada uma câmera em movimento vindo junto bem colada no produto eu queria uma imagem aérea daí de cima quando tem a câmera vindo junto com o produto já quero uma imagem aérea acompanhando vindo de trás e você fala beleza e aí nós vamos alugar um estúdio e fala não tem um galpão onde isso aí pode ser feito facilmente e aí você ok preciso de uma visita técnica preciso ir ver esse galpão e você chega lá e as paredes não estão devidamente limpas as paredes estão sujas às vezes tem tem piche nas paredes tem um pedaço da parede que está descascado e o seu cliente por não ter conhecimento e você basear muito o que ele ouve o que ele escuta das pessoas ele te faz uma pergunta mas não dá para fazer um photoshop nessa parede depois na edição ele se refere ao vídeo é óbvio que dá dá para você aplicar as máscaras dá para você corrigir algumas imperfeições mas o que isso vai te gerar valor talvez se você não editar você vai precisar contratar alguém para fazer uma edição para você um pouco mais aprofundada para poder corrigir essas imperfeições então muitas vezes é muito mais viável resolver isso antes da gravação pintar de fato as paredes deixar elas realmente no ponto que isso vai ser sair dali praticamente pronto você vai dar apenas um tapa na edição puxar um pouco mais as cores talvez dar uma uma reduzida um pouquinho no estouro de uma luz que possa acontecer para a gente estar trabalhando tudo muito branco isso às vezes acontece então você precisa nessa visita técnica ter essa visão às vezes ele quer tudo muito branco mas o local nem é iluminado ao ponto disso acontecer você vai ter que levar muita luz para você deixar tudo branquinho do jeito que ele quer e essas luzes você tem se tiver mérito seu você precisa receber por estar disponibilizando quanto mais equipamento você coloca ali mais é caro mais alto precisa ser esse orçamento é a questão da produção o nível da produção envolvido e se você não tiver você vai ter que alugar e esse valor vai ter que ser repassado para o seu cliente mas repito sem a visita técnica como você vai saber das limitações do espaço você vai chegar lá e vai ser surpreendido por isso e o seu cliente não tem culpa você na hora vai ter que resolver para de fato entregar para ele aquele conteúdo branquinho bonitinho como ele te pediu foi isso que ele fechou se você ficou surpreso quando chegou lá para gravar e não viu as reais condições antes realmente isso é algo que deve ser atribuído como uma culpa sua não como culpa do seu cliente porque ele te disse o que ele quer mas o profissional é você é você quem tem que conseguir fazer as coisas nas etapas corretas para que você consiga se blindar de ter isso que a gente chama de prejuízo que é diminuir o que ia sobrar para você para poder estar provendo as coisas necessárias e desenvolver aquilo do jeito que foi previsto foi combinado e só depois de você ter feito o briefing você vai fazer a visita técnica só depois de você fazer a visita técnica você vai conseguir fazer um roteiro só depois de você ter esse roteiro criado que aí você vai colocar no papel todas as cenas que baseado nisso é que você vai poder dizer quais são todos os equipamentos que você vai precisar levar para fazer aquelas cenas é que você por último vai colocar o preço esse orçamento que você vai entregar para o seu cliente é o último o último passo do atendimento uma coisa importante de comentar eu falei aqui sobre você criar um roteiro é eu só exponho o roteiro de fato minuciosamente para o cliente após o pagamento de 50% do job porque o roteiro é uma ideia é uma historinha que você cria do que vai acontecer naquele vídeo e basta você falar uma ideia basta você comentar para que ela seja absorvida por outra pessoa como uma esponja basta você falar a pessoa ouviu e falou nossa que sacada legal que ele falou imagina um drone trazendo meu produto estou dando aqui um exemplo não aconselho ninguém a fazer isso imagina o drone descendo com a caixa do meu produto na beira da piscina o pessoal se divertindo o drone leva vai embora uma empresa fazendo entrega onde quer que seja a partir do momento que você deu essa ideia ele leva essa ideia para uma outra empresa porque você deu a ideia ele ouviu o seu preço ficou alto mas ele gostou muito daquilo ele leva a ideia para uma outra empresa olha eu queria que fizesse um vídeo a ideia era um drone chegando trazendo meu produto as pessoas brincando na piscina então esse roteiro eu só passo depois que a gente fechou vamos supor que eu vou fazer uma captação onde eu vou precisar de um operador de drone eu vou precisar de uma pessoa cuidando de toda a iluminação eu vou precisar de uma pessoa que fique fazendo toda a produção resolvendo tudo o que precisar durante o desenvolvimento daquilo eu vou precisar levar um cooler algum recipiente para ter o suporte para minha equipe eu nunca conto com a água disponível no local com alguma alimentação que tenha no local quando é uma captação que dura um dia dois dias três dias então mesmo que seja chegar de manhã e sair de noite eu sempre procuro levar como eu falei um recipiente qualquer um cooler onde a gente vai ter ali garrafas de água garrafas de refrigerante às vezes algumas frutas sanduíches naturais uns pacotinhos de biscoito alguma coisa para que as pessoas estão fazendo isso elas consigam o que a gente faz é artístico é muito necessário quando a mente começa já a encharcar você começa a ver e fala nossa eu preciso parar um pouquinho para um pouco pega ali um refrigerante para todo mundo toma um refrigerante conversa dá uma olhada nas imagens e fala vamos fazer essa cena aqui de novo tive uma ideia aqui se nessa hora fosse assim isso acontece durante a conversa durante essa troca de ideia de uma maneira mais solta tomando alguma coisa comendo alguma coisa o trabalho quando envolve o artístico ele não pode ser feito com pressa como dizem por aí não pode ser feito no chicote ele tem que ser feito num tom da mente estar trabalhando de um jeito leve então vamos falar aqui para eu montar esse cooler com água com refrigerantes com frutas com sanduíche natural para 5 pessoas por um dia de trabalho vamos supor que eu gaste ali 150 reais para ter tudo isso dentro desse cooler ao longo de um dia para 5 pessoas 150 reais eu tenho alguém que vai trabalhar comigo o dia inteiro fazendo a produção a gente chama de produção ela vai resolver todo o pepino tudo que for necessário ser resolvido durante aquele dia para essa pessoa vou dar um exemplo vou gastar 300 reais numa diária com ela uma pessoa que vai estar cuidando da luz para mim um iluminador legal um cara que realmente se garante bem no trabalho dele vamos colocar um valor também redondo para a gente ter um cálculo mais fácil vou colocar 500 reais então já foi 150 do cooler 300 da pessoa que vai estar fazendo a produção 500 do iluminador o operador de drone eu vou pagar 800 reais para ele para ele ter a diária ali comigo voando a hora que eu precisar fazendo o take que eu precisar então aí nós já temos 800 do operador de drone 500 do iluminador 300 do produtor 150 desse cooler abastecido com as coisas para a gente poder dar nossas pausas e refrigerar um pouco com a cabeça e normalmente eu sempre levo alguém que a gente paga em torno de 150 reais que aquela pessoa que ajuda a gente no que for necessário pessoa que vai ali pega o material traz o material fecha algo guarda algo bota dentro do carro resolve essas coisas é bem que um braço direito nosso junto com a pessoa que vai estar fazendo nossa produção eu quando eu pego uma captação que eu preciso escalar um time desse eu vou estar operando a câmera eu sempre faço questão de estar operando a câmera eu normalmente eu levo alguém para operar a câmera também uma percepção diferente um olhar diferente mas a minha imagem eu sempre faço questão de ter eu gosto de contar com as minhas imagens quando eu vou sentar para editar os vídeos mas se não for o seu caso você precisar contratar um editor alguém para estar fazendo essa edição para você é essa hora de você também adicionar esse valor nessa tua lista de pendência os acertos que você vai ter que fazer então vamos falar aqui de um vídeo institucional de um minuto para feed do Instagram o editor vai cobrar seus 500 reais para fazer um vídeo desse de um minuto um valor por baixo uma edição simples uma edição reta sem muitos detalhes sem muitos recursos sem muitas inovações uma edição reta bonita de um minuto institucional para as redes sociais o meu valor ele sempre é o mais alto do set que até então era do operador de drone que nós fechamos a 800 reais então eu coloco o meu valor a mil reais está de ótimo tamanho por quê porque a minha empresa que recebeu essa demanda e está compartilhando com essas pessoas ela tem que lucrar ela lucra exatamente o mesmo valor desse custo total quanto deu esse custo total 150 do cooler abastecido 150 da assistente de produção 300 da produção 500 do iluminador 800 do operador de drone 1000 da minha operação de câmera mais 500 do editor isso fechou um total de 3.400 reais mas lembra que eu falei que a minha empresa que foi quem recebeu essa demanda ela lucra o mesmo valor de todos os custos logo se tudo deu 3.400 a minha empresa precisa lucrar 3.400 também então o valor que eu tenho até então são 6.800 reais da execução desse job como de praxe 50% na hora que fechar na hora que combinar que assinar um contrato se possível 50% ou bota a data da gravação na agenda e aí depois é só ir lá e executar esse job beleza espero que para você que às vezes tem alguma dificuldade já caiu algumas furadas na hora de apresentar orçamento e depois você viu que aquilo ia muito além do que você tinha imaginado e acabou tendo que tirar do bolso isso tenha servido para você um pouquinho eu sei que às vezes as expectativas é da gente falar da parte técnica da parte prática mas tem muita gente altamente gabaritada qualificada aí falando a respeito tem alguns vídeos meus também falando de coisas mais específicas mais práticas só que esse conteúdo aqui é um conteúdo bem necessário se ter um entendimento para não cair nessas armadilhas esses tropeços essas pedras em falso que faz muitas vezes como eu falei você tem que tirar do bolso para poder remediar em cima da hora e garantir que seu cliente vai ter aquilo que você combinou beleza? pessoal valeu me adiciona aí deixe o seu recado dá um like marca o seu amigo e vamos seguir com essa jornada dos vídeos aqui em parceria com o Worldview beleza? valeu! e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma